O medo de amar O medo de amar é o medo De ter dia a todo momento Escolher com acerto e precisão A melhor direção O sol levantou mais cedo e quis Em nossa casa fechada Entrar pra ficar O medo de amar é não arriscar Esperando que façam por nós O que é nosso dever Recursar o poder O medo de amar é o medo de ter De a todo momento Escolher com acerto e precisão A melhor direção O sol levantou mais cedo e quis Em nossa casa fechada Entrar pra ficar A melhor direção O medo de amar é o medo de amar é o medo 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 O medo de amar é o medo